Mar, você acredita mesmo que o Léo tá numa reunião de negócios? Ué, claro. Pra quem que ele é mentira? O Júlio Léo não é igual aos menininhos que você conhece, não. Ele gosta muito de mim, não tinha por que me enganar. Eu não tô dizendo que ele tá te enganando e nem tô falando que ele tá com nenhuma menina. Então o que que você tá dizendo? É que ele, o Romão e o Macotó ficaram muito juntos hoje, ficaram fofocando o dia inteiro. Depois eles falam que a gente quer fofoqueira, né? E você acha que eles tão arrumando alguma coisa? Claro. Aqueles três quando se juntam, a boa coisa não sai. Quem vai ser a vítima dessa vez? Daqui a pouco a gente fica sabendo. Surpresa da mamãe antes de viajar. O que que é isso, mãe? Biquíni? Pois é, o seu tava desbotado, a Magali falou que esse tá na última moda. Mãe, tem mais é que usar a maior inteira, ouviu? Ora, só aquelas que se deixam levar por enxurradas de frituras, tá bom? Você devia ter orgulho da sua mãe. O corpo que a Paula tem, pode usar biquíni tranquilamente. Obrigada, mãe. É lindo. Oi. Dorei. Paula, tudo pronto? Tudo. Tudo pronto. Podemos ir embora. Vamos que eu detesto e gastar de noite. Tchau, mãe. Vem cá. Não, vou. Bom, agora eu vou até o shopping, vou assistir um filme do Schwarzenegger, depois eu vou numa loja que inauguraram que vende pãozinho de queijo. Quer vem comigo? Vamos? Vamos. Pão de queijo? Ai, eu adoro. Peraí, vó, eu também vou. Peraí. Ah, quem é que tá gemendo? Pô, gente, tô um bagaço. Pô, caí duro na cama e por hoje eu não quero nem saber de TV. É, hoje o dia foi duro mesmo. Também com tanta gente nova. Ah, vocês estão aí reclamando de barriga cheia. O importante é que a gente tá trabalhando. É mesmo, né, mãe? Pois, se lembra quando a gente não tinha trabalho? Aquilo sim que era a dureza. Não sei. Não, aí, Eriks, pra gente fazer churrasco, a gente pegava a carne moída e enfiava na agulha. O quê? O que é isso, Camila? Nada, 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 Eriks. O brother tá curtindo com a sua cara. Vambora, meu gatão cansado. Eu pensei que não tivesse ninguém mais aqui dentro. Sabe o que que é, gato? É que eu tava arrumando minhas coisas... Ah. Nossa. Se eu soubesse que tinha um rapaz tão bem apanhado assim, já tinha pedido ajuda. Olha, foi muita sorte sua eu ainda não ter ido pra minha cama. Eu acho que o azar foi meu. Você pode me dar uma mãozinha aqui, por favor? É. Aqui, o meu sorvete tá tão gostoso. Isso aqui tá tão pesado. Ai, obrigada. Meu carro tá lá, vai ali. Aqui. Quer uma lambidinha? Não, obrigado. E no sorvete? Coloca aí no banco de trás, por favor. Olha, afomoda direitinho aí, porque tem coisa de quebrada, legal? Isso aí, no banco de trás. Isso tá legal. Você não quer mesmo uma lambidinha? Ai, desculpa, foi sem querer. Ai, meu Deus, eu sou tão desastrada. Não tem problema, moça. Desculpa, por favor. Peraí, mãe. Ai, meu Deus. Deus, me ajuda. Ai, só um minutinho. Peraí. Ai, só um minutinho. Peraí. Peraí, ó. Nossa. Ai, meu Deus. Você tem um peito tão bonito. O que é isso, moça? Meu Deus. O que é isso? Não, deixa que eu li para você. Não, não, não. Não, 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 não. Ai, poxa vida, meu sorvete era tão gostoso. Ai, meu Deus. Sobrou um pedacinho aqui no teu pescoço. Não. Ai, Deus. Ai, meu Deus. Peraí, moça. Peraí, cuidado. Cuidado, moça. Pegou essa, pegou? Peguei, peguei. Tá ótimo. A gente vai vender milhões de exemplares. Eu vou escrever essa matéria ainda essa noite. Vai ser minha primeira noite na Malhação, hein? Oh, desculpa. Cara, que esforço é uma malhação. Deixa eu nem fazer essa blusa. É eu, eu. Eu, eu, eu. Eu, eu, eu. Eu, eu, eu. Eu, 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 eu. Eu, eu, eu. Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. Deixa eu falar um...